Eu me apaixonei por fotografia, de uma forma maravilhosa, e hoje eu sou feliz por isso. Tinha alguns meninos bastante talentosos, mas a Jéssica de fato se destacava, porque era muito bacana perceber o trabalho, porque a 8 anos e meio ela era bem novinha, mas era muito bacana perceber como ela já tinha um olhar muito sofisticado. E quando eu vi as primeiras fotos da Jéssica, eu fiquei muito impressionada, porque eu falava assim, gente, às vezes eu fico insistindo para que os meus alunos, pessoas típicas, consigam perceber o que eu estou falando na composição e de repente ela faz. Não só faz por sorte, ela repete, ela tem um estilo, ela tem uma marca. Tem uma habilidade técnica muito rápida e também tem um conhecimento fotográfico esplêndido. Quando eu me formei, eu aprendi muitas coisas, aprendi a respeitar o observador e o espectador e o público. Além disso, eu tenho uma qualidade que quase ninguém tem, é autocontrole e eu sou muito organizada. Eu sempre transfiro para ela algumas decisões, porque eu sei que ela é muito cuidadosa e normalmente ela é muito perseverante. Ela, em regra, ela não desiste de um desafio proposto. Eu tenho todo o meu coração, eu tenho perseverança e superação. E foi assim que eu quis ter o meu sonho de ser uma fotógrafa de verdade, pelo apoio dos meus pais e amigos. Nós vivemos uma época em que nós temos de mostrar o potencial dos nossos filhos, mostrar que eles não estão dentro da família apenas para serem amados. Não apenas isso, mas estão também prontos para trabalharem, para desenvolverem um papel na sociedade. E o Jorge Romário, eu acho que foi uma das pessoas que contribuiu para que ela pudesse exercer esse papel. Eis que surge Jéssica, com síndrome de Down, fotógrafa de excelente qualidade, com o desejo, com o sonho de trabalhar. Ela compôs a equipe do Conad, da qual eu era o dirigente. Eu posso dizer que a Jéssica foi responsável por um dos maiores acervos, tanto em quantidade quanto em qualidade, de fotos do Conselho Nacional. Afinal de contas, qual é o ponto? É esse, e vem por ela. Isso é legal, porque a gente tem mania de falar pelo outro sempre, né? Mas Jéssica fala por ela mesma porque, enfim, ela sabe o que faz. Hoje, eu supero muita rejeição, muita discriminação. E desde criança eu suportei isso. Eu usei esse tempo todo o meu temperamento a meu favor. Porque antes eu fui contra, eu estava a favor. E não é fácil viver uma vida assim como era. E hoje, eu sou o meu exemplo no mercado de trabalho. Nós temos de aprender isso. Ela também me ensinou que o tempo dela era diferenciado. Que não era o mesmo tempo. Então, você vai aprendendo a ter sensibilidade, a ter tolerância, a ter paciência. A respeitar o tempo do outro. A respeitar a diferença e achar, e ver nisso uma vantagem. E ver nisso um aprendizado. No meio de... Tanto de realizar sonhos, tem dificuldade, sim. Mas, há como superar isso. Vencendo os obstáculos. Jovens, sejam vocês mesmos. E confie no seu potencial. Tchau. 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 Tchau.